Longe de mais Foste do meu coração Sem teres a menor noção Da tua louca corrida Longe de mais Mais longe do que devias Sem ver que essas correrias Cunham perigo à minha vida Se amar pouco é malvadez Amar demais é talvez Pior mal é uma loucura Quem pouco ama consegue Que às vezes esse amor chegue A ganhar maior altura Mas quem muito ama não Não domina o coração Nem lhe pergunta onde vais Longe de mais Que o louco a correr não para E quando para, repara Que já foi longe de mais Longe de mais Tão longe que a felicidade Nem sequer sentiu vontade De acompanhar o teu passo Longe de mais Em tão louca correria Que todo o amor que existia Enfraqueceu de cansaço Se amar pouco é malvadez Amar demais é talvez Pior mal é uma loucura Quem pouco ama consegue Que às vezes esse amor chegue A ganhar maior altura Mas quem muito ama não Não domina o coração Nem lhe pergunta onde vais Que o louco a correr não para E quando para, repara Que já foi longe de mais Mas quem muito ama Mas não Não domina o coração Nem lhe pergunta onde vais Que o louco a correr não para E quando para, repara Que já foi longe de mais